Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza de sim Quer saber quando é assim Deixa bem então o coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que nem me pensou em mim Pois, se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa loucadeira de paixão Não adoro doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você é a dor Eu levo a cérebro Mas você desvaza Você me desadece Eu nessa de horror E me remete ao brilho que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero o mal Sei lá o que te dá Não quero o calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender Já por nem sim pra ele Do que você disse Se decida Ou não Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza de sim Quer saber por mim Quer saber quando é assim Deixa bem então o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa loucadeira de paixão Não adoro doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você é a dor Eu levo a sério Mas você desvaza Você me desadece Eu nessa de horror E me remete ao brilho que vem lá do sul E vá Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender Já por nem sim pra ele O que você disse Se decida ou não Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desadece Eu nessa de horror Nem me remete ao brilho que vem lá do sul Insiste em zero a zero Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge São Jorge Por favor, me empresta o dragão Mas fácil aprender Já por nem sim pra ele O que você disse Se decida ou não O que você disse